Música Salve galera, Domingão de ciclone bomba nas regiões sul e sudeste do Brasil Como vocês já viram aqui no Surf TV, uma sessão rolou animal ali no pontão do Leblon, zona sul do Rio de Janeiro E agora cara, eu estava vendo umas imagens que o meu amigo Cristiano do Surf Guide SC lá de Floripa me enviou Cara do Riozinho bombando, espetacular, altas ondas, fiquei arrepiado Lucas Silveira dando espetáculo, esse cara é CT cara, CT certo Deixo vocês com essas imagens alucinantes que meu amigo Cristiano do Surf Guide SC fez E em breve eu estou de volta com mais vídeos Valeu galera, um abraço Música 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 Música